Muito boa noite, hoje é quinta-feira, 19 de novembro de 2020. Está no ar com vocês, aqui pela RDC TV Canais 24 e 524 da Claro Net TV, o programa Atividade há 27 anos no ar. Nesta quinta-feira, neste momento, 19 horas e um minuto e a temperatura na zona norte de Porto Alegre, onde estão os estúdios da RDC TV, 22 graus centígrados. Um belo dia hoje, também primavera, verão, antecipando aí que vamos ter um verão realmente muito quente. E a previsão para a sexta-feira, que já é amanhã, é tempo bom, nublado, com nuvens e algumas pancadas. Tem que se cuidar das pancadas de chuva, como dizem aí os meteorologistas. Se você chegasse alguma vez a levar uma pancada de chuva ou não? Você tem levado muita pancada, ontem levado a chuva baixa e tem uma pancada também. Não vamos entrar em pancadas nesse momento. Vamos falar da chuva que é mais agradável? Então, tá, vamos falar da chuva. Mas hoje, dia 19 de novembro, é o dia da bandeira, a bandeira brasileira, verde, amarelo, azul e branco. Vamos nos concentrar, vamos amar a bandeira do Brasil, que continue sendo sempre a bandeira verde, amarelo, azul e branco. O símbolo da passagem da monarquia para a república, lá, marxal deodoro da Fonseca e tal. Então, o Brasil está precisando que nós tenhamos no símbolo da bandeira o símbolo do amor à pátria, do amor aos valores que nos trouxeram até aqui e que nós sabemos que correm muito risco por aí afora. Na zona aí da América do Sul, nós estamos vendo o que está acontecendo. Então, vamos ter muita consciência política nesse momento para preservar estes valores, que são os valores tradicionais, não só da família brasileira, mas da civilização, da sociedade brasileira, da civilização brasileira, né? Então, é importante isso. Então, lembre-se a bandeira brasileira, que sempre será verde, amarelo, azul e branco. Bom, a bancada de hoje está constituída aqui pelo doutor Odinei Fiore. Doutor Odinei Fiore, muito obrigado pela sua presença. O senhor que é oftalmo, né? Exato. E que vai nos falar um pouquinho de visão e o envelhecimento, afinal de contas, aqui, embora tenhamos dois jovens aqui, a gente sempre vai chegar nessa... Quer, quem não chegou, quer chegar na cidade. E a visão é importante. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelo convite. Empresário Jackson Soares. Como é que está, Jackson? Da Fortus Capital? Sim. Homem da área financeira, investimentos e tal, importante, né? Num momento como esse, digamos que nós estamos passando a questão da pandemia. Espero que não tenhamos que voltar atrás, algumas coisas que aconteceram, mas, enfim, a economia toma o seu rumo e é importante que seja assim. E do meu lado esquerdo aqui, Simone Magalhães, né? Simone Magalhães, obrigado de novo pela tua presença aqui. Obrigada. Estou muito feliz quando te tenho aqui, minha colega economista, né? Pois é. Tem bastante coisas aí para falar, né? Hoje, assuntos estão quentes na área. Estão muito quentes. Vamos começar, então, por ti. Ontem à noite, eu em casa, vendo um futebol, acabei... Me lembrei de ti, sinceramente. Com toda a franqueza, a gente gosta muito de ti, tá? Eu lembrei, me disse, pô, Simone, não merecia isso. Teu time saiu da Copa do Brasil. Eu esperava ter Grêmio e Inter finalizando a Copa do Brasil, uma final da Copa do Brasil. Por que que tu ficaste no caminho? Mas por que que vocês acham que vocês vão chegar na final? Ah, mas nós somos o Grêmio, né? E? E diz muita coisa. Não, não diz nada. Mas por que que o teu time não conseguiu... Não, o Inter se equilibrou, desandou a maionese com a saída do Kudê, que foi uma coisa absurda, né? E aí o Abel chega em dois dias, que é mudar toda a estratégia de jogo do time, né? Mudar a posição, mudar a forma de jogo, isso não existe, né? O Kudê estava aí desde o início do ano, impondo um estilo de jogo que estava dando certo, e aí de repente o Kudê sai, que foi horrível, né? Vamos combinar que eu acho que, eticamente, ele fez uma coisa horrorosa, né? Largar um time que estava disputando três competições importantes, primeiro no Campeonato Brasileiro, pega e vai embora. E o time desandou. Aí tu viu o Inter jogando ontem, era uma vergonha, porque tipo assim, as pessoas perdidas. Aí quando fizeram aquele gol dos 50 do segundo tempo... Foi o último lance da partida. Aí eu disse assim, bai, agora vai dar. Não, se conseguiu isso, vai dar certo. Ah, vai para os pênaltis. Não, sou mais o Lomba. Então, perdemos os pênaltis. Para que então, né? A gente ficar acordada até aquela hora, eu estava trabalhando, deixei de trabalhar para ficar assistindo aquilo ali. É triste, assim. Eu estou muito... Eu vi ontem o Waldir estava aqui e falou muito bem, sabe? Da vergonha que virou esses últimos dias em um internacional totalmente sem necessidade. Não tinha porquê aquilo ali. E eu acho que o Abel... Ok, eu respeito o Abel, achei ele um técnico campeão, foi campeão com o nosso time. Mas vamos combinar assim, o Abel está vindo, o Abel passou por um momento emocional muito grande, né? Ele passou, ele está passando, né? Porque ele teve uma perda irreparável. Ele está voltando, assim. Então, aquele Abelão gritando, né? Não existe essa pessoa agora. E chegar e mudar tudo, nesse momento, era previsível. Eu estava bem preocupada e se confirmou. Mas perdeu o Atlético, não, América Mineiro, né? Lá no Horto, por favor, vai, eu fiquei muito brava. O telespectador, o Fernando Ribas, lá de Pelotas, pergunta para a Patrícia, não seria melhor o Celso Rotti? Ai, por favor. Sim, a pergunta do telespectador, tem que... Celso Rotti no Internacional, tem que ser... Ah, não! Celso Rotti é um cara para esses momentos. Não, gente, pelo amor de Deus. Por que por esses momentos? Sim, momentos de aflição e tal. Afinal de contas, Winter, a Copa do Brasil é que tem que subir uma lomba. Vocês desceram a lomba. A lomba não adiantou, gente. Eu acho que agora, assim, ó, tem que dar um jeito de arrumar a casa, né? Gastar uma fortuna para trazer o galhardo de jatinho, né? Tem que arrumar a casa agora, entendeu? Sacudir a poeira, porque ainda somos o segundo no brasileiro. Ainda dá, ainda dá, mas tem que correr atrás, tem que se equilibrar. Isso que é o importante agora. Mas, realmente, ontem, assim, foram 7 milhões a menos, entendeu? Eu acho que não é só a questão emocional minha e dos torcedores do Inter. É uma questão financeira. O Inter, ontem, deixou de embolsar 7 milhões de reais. E 7 milhões de reais, se fosse 1 milhão, já faz diferença de um time que precisa de dinheiro. Perdeu 7 milhões ontem, então tem mais isso. Quem sabe fazer um adiantamento com o Romildo aí, o Romildo está com a grana agora. Ah, sabe? Eu não vou, tipo assim, falar, né? Ah, mas o Grêmio vai cair também, a não sei o quê, né? A gente fica aqui de flauta. Não, o Grêmio tem que fazer o que ele tem que fazer, e o Inter tem que fazer o que ele tem que fazer. O Inter não fez aqui, por isso que perdeu. Não fez aqui, perdeu aqui para o América. É, perdeu uma baita oportunidade de ganhar em casa. Bom, nós temos dois convidados aqui que estão, pelo que eu sei, pela primeira vez aqui no programa. E eu quero saber o seguinte, sempre aqui no programa, meus convidados, nossos convidados, o placar aqui entre gremista e colorada, 3 a 1. Temos uma colorada. O meu amigo lá, o doutor Odinei, é gremista ou colorada? Gremista. Jackson? Colorado. Ah, ainda bem. O Victor. É mesmo? Mas eu achei que era gremista. Não, ele sempre me sacaneou. Deu empate, hoje deu empate. É, ele sempre me sacaneou. Parabéns, hoje deu empate, parabéns. Doutor Odinei, e aí o que achou do jogo do Grêmio ontem? Olha, não consegui ver o jogo do Grêmio porque estava trabalhando, só vi o resultado. Mas me agrada o resultado, pelos comentários que a gente observou depois do jogo. O time teve uma partida bastante consistente no primeiro tempo e depois administrou a segunda etapa. Então, eu acredito que está fazendo o que se propôs, de ter as vitórias, ao mesmo tempo o time engrenando, os jogadores que vieram das categorias de base crescendo dentro da equipe. A metade do time do Grêmio hoje é da categoria de base. Eu acho que isso é uma tradição do futebol. Aliás, que é uma tradição que não é só do Grêmio. Quando o Internacional foi campeão de tudo, na verdade, o Internacional também chegou como Grêmio longe, o Internacional também usava muito as categorias de base. O que não está acontecendo hoje, né? Exato. Então, essa instabilidade é que traz problemas. Jackson, o que você achou do Internacional ontem? A eliminação. Eu acredito que a vinda do Abel seja uma boa aquisição do time, porque é um técnico que tem história. Consagrado, né? Consagrado, tem história no time. Eu acredito que tem o apoio da torcida. Claro que pegar também o time na situação em que ele pegou e conseguir dar continuidade no trabalho muito vigoroso, que estava sendo feito por um técnico de muita qualidade, que infelizmente nos deixou como nos deixou, também tem o seu peso, né? Então, mas eu acredito que o Inter vai entrar no rumo agora, sim. Perfeito. Olha aqui, agora no Campeonato Brasileiro, que retorna no final de semana, porque neste fim de semana, no meio de semana, tivemos a Copa do Brasil. No final de semana, Campeonato Brasileiro. O Grêmio pega o Corinthians em São Paulo e o Internacional aqui no Beira Rio tem que aproveitar, né? E pega o Fluminense, que está aí com uma série de problemas também. E na outra semana teremos, então, a Copa Libertadores da América. O Internacional, por exemplo, vai pegar o Boca Juniors no Beira Rio. Bom, nós estamos aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da Clarunete TV, um programa Atividade há 27 anos no ar. Hoje temos aqui o Sucos Petri, suco de uva, em homenagem, sabe a quem? Homenagem a nossa economista, caroense Simone Magalhães, que adora o suco de uva, mais do que de laranja, tanto um quanto o outro. Não, eu gosto dos dois, mas eu, minha preferência é o de laranja. De qualquer maneira, hoje tu vai, aí porque o colorado saiu hoje, tu vai ter o suco de uva. Não, mas Petri é Petri, né? Suquinho de uva, importante é ser Petri. Muito bem, suco, e aí tu disseste, vai, pelo menos, sabe essa palavra aí, né? Pelo menos é Sucos Petri, seja de uva ou de laranja. A bebida de todas as estações, suco de laranja, de uva, 100% natural. Isso que é importante, sem adição de água, sem adição de açúcar e também de conservantes. Estemac, a sua solução em energia, www.stemac.com.br, o site da Estemac, telefone 0800-723-3800. E nós vamos falar aqui também, daqui a pouquinho, sobre o PIX, né, que entrou em evidência, que entrou em operação no dia 16, e saber com a Simone, que é economista e com o Jackson, que é empresário, saber das repercussões iniciais, né, do PIX, que já tem quantos milhões já de aderentes, não? Eu tenho dado 33, né, 33 milhões já, que é bastante já, né? É bastante. Uma pessoa pode ter mais de uma chave também, né? De qualquer maneira, eu estava tendo uma boa aceitação. Eu tenho mais de uma. Tem várias, né? Eu só posso ter duas. Não, eu tenho duas, eu conto em duas. Você só pode ter duas? Não, tu pode ter quatro, é o CPF, o e-mail, o celular e tem mais uma coisa lá, não lembro agora, que tu pode ter, mas pode ter até quatro. De qualquer maneira, o PIX veio para ficar, né, e no Banrisul, por exemplo, o PIX está no seu app, Banrisul Digital, tudo no seu tempo. O PIX do seu Banrisul Digital, você faz transferências e pagamentos 24 horas por dia, durante sete dias na semana, o que é importante, né? Hoje tem essa limitação, essa restrição final de semana, feriados e tal, e com o PIX Banrisul, isso não acontece. Tudo no seu tempo. Vamos acompanhar a mensagem do Banrisul. Pega de esperar. Agora você já pode fazer transferências e pagamentos instantâneos 24 horas por dia, sete dias por semana, pelo PIX, no seu Banrisul Digital. Basta você ter suas chaves cadastradas. Pode ser seu CPF, e-mail, número de telefone, você escolhe. Não cadastrou suas chaves ainda? Está na hora. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Muito aí, PIX do Banrisul, não esqueça, né? Quando você quiser ir lá no Banrisul falar com o seu gerente, pode fazer tudo pela internet, de casa e tal, mas se quiser falar com o gerente, é melhor marcar. Marque a secretária do gerente, espera lá na hora você é atendido. Até por uma questão de respeito ao cliente. Auxiliadora predial. Simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo, da auxiliadora predial. A auxiliadora predial que está também se consolidando no mercado paulista, que é o mercado do Jackson, conhece muito bem o mercado paulista, a Simone também, pelo que eu sei de área empresarial, e o mercado paulista é um mercado extremamente competitivo. E a auxiliadora predial está fazendo um belíssimo trabalho, se consolidando no mercado de São Paulo. Aqui em Porto Alegre, o telefone da auxiliadora predial é 3216-6100, e em São Paulo, o 11, claro, 2348-400. Auxiliadora predial. Bom, Simone, você gosta de queijo, aquelas especiarias, que antigamente a gente tinha que ir para Gramado, né, doutor? Eu já considero que a gente tinha que ir para Gramado, para como é aquelas especiarias, queijos e salamos, aquela história toda. Hoje você não precisa mais ir a Gramado. Hoje nós temos tudo. Hoje a gente fica em Porto Alegre, né? O armazém do queijo. Sei que a Simone esteve lá semana passada fazendo, enchendo a sua dispensa com essas especiarias, no armazém do queijo Empório Gourmet. A padaria, aí está o João Tumereiro, que é o camarada que comanda lá, com toda a simpatia e a empatia que ele tem com os clientes, né? Padaria, queijaria, mercearia gourmet, desde 2004, aqui em Porto Alegre. E, na verdade, o armazém do queijo é uma belíssima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha em Porto Alegre. Eu me lembro muito bem que na década de 70, aliás, eu falei aqui ontem no programa, quando Gramado e Canela começaram a se sobressair da área turística do sul do país, nós só podíamos comer essas coisas lá em Gramado, em Canela e tal, e as delícias lá, no Subida da Serra. Hoje tu faz tudo isso aqui, vai bem pertinho. Olha que maravilha esse layout todo, as especiarias oferecidas lá pelo armazém do queijo o Empório Gourmet. O telefone lá é o 339200885, o WhatsApp também está aí para você, 980207107. E sabe onde é que fica? Ali, no bairro Nobre de Porto Alegre, na Murilo Furtado, 254, bairro Petrópolis. E é importante lembrar que o armazém do queijo fica aberto de segundas-feiras a sábados entre 9h30 e 19h30. Quer dizer, são 19h15, está pertinho aí? Dá uma esticada, chega no armazém do queijo e faça as suas compras lá para se deliciar com essas especiarias gaúchas. Tem o site aí da Armazém do Queijo, né? Está no ar aí para vocês, www.armazendoqueijo.com.br. Também tem no Instagram e no Facebook. E tem loja lá em Bento Gonçalves, na rua Júlio de Castilho, 563, próximo à Praça Vico Barbieri, lá em Bento Gonçalves também. Quer dizer, não é só aqui, não, mas lá em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, o armazém do queijo traz e oferece essas delícias aí para a turma que, claro, é muito bom ter um vinhozinho, um queijinho, um salame, né, Simone? Aquelas especiarias todas para degustar, vendo um joguinho, né? Você tem feito isso ou não? Não. Não tem feito mais, está bom, então tá. Não, não. Não é porque jogo com vinhozinho, queijinho não combina. Jogo combina com espumante, com cerveja, com a pipoca, né? Essa coisa do queijinho e um vinhozinho. A gente olha uma série em casa, fica namorando com o marido, né? Muito bem. Qual é o nome do marido? André. André, um abraço, André. Está fazendo a janta de novo hoje? Não sei, não me mandou foto ainda. Diz isso para ver que horas nós vamos chegar lá, né? Ah, tá bom. Vou avisar, amor, vamos lá fazer janta aí, que o pessoal está querendo ir para aí. Agora vou falar sério aqui, pessoal, que a vida acontece sempre quando a gente se reúne. Eu sempre digo assim, Porto Alegre, ao longo dos anos, eu vim para cá de Uruguaiana, lá na fronteira, em 1967, de Burizinho, viu, Simone? Burizinho, vim para Porto Alegre e tal. E Porto Alegre sempre teve, ao longo da vida, eu descobriu momentos, lugares, que a gente se encontrava, Jackson. Se encontrava, batia papo com os amigos, doutor Odigo. Com os amigos ali, então tinha aquele ponto de encontro que se caracterizava. Aqui em Porto Alegre teve vários. E hoje, sabe onde é que tem um ponto de encontro onde a vida acontece quando a gente se encontra? Supermercado Zafari. Várias lojas em Porto Alegre. Eu, por exemplo, frequento a do Menino Deus, ali na Getúlio Vargas, que é perto de casa e tal. Submercado Zafari. Ali tem um lugar, né? No supermercado a gente se reúne ali, senta, tem bancos. Aí as pessoas conversam, fazem suas compras em um ambiente agradável, qualidade extraordinária. nos preços e o atendimento, claro. Zafari. Vamos acompanhar. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. é que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Vou colocar aqui. Bom, você sabe que o Jornal do Comércio é o melhor jornal do Rio Grande do Sul. Trabalhei lá junto com o José Silvas, o dono titular desse programa. E o Jornal do Comércio é um jornal sério. E está aí pra vocês a manchete. Porto Alegre suspende nova flexibilização do comércio. Está dando um rolo já aí nas entidades representativas. Eu acho um absurdo isso, né? Passou a eleição. O ex-prefeito, que fez toda essa baderna, ele está agora querendo se vingar, né? Lamentavelmente é isso. Aí mostra-se o caráter dele mesmo. Bom, de qualquer maneira, eu cito o Jornal do Comércio, que pra mim é o melhor jornal do Rio Grande do Sul, porque hoje tem um artigo aqui no Jornal do Comércio, na parte de opinião, um artigo alerta com as pesquisas eleitorais. Ontem, Simone, muito a pouco acompanhaste o programa, eu denunciei aqui o seguinte. Por que o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal Eleitoral, não fazem alguma coisa em relação às pesquisas eleitorais? Por quê? O presidente da OAB do Rio Grande do Sul, no Jornal do Comércio de hoje, faz nesse artigo uma denúncia de que é um absurdo o que os institutos de pesquisa, sobretudo o IBOP, faz, que toda vez, toda eleição, eles erram vergonhosamente. Então, isso não é fake? Então, o Supremo está tão preocupado com quem é bolsonarista, que faz isso, aquilo, agora, as instituições podem fazer porque é contra o Bolsonaro, porque é contra o governo, porque é a favor da esquerda? Então, eu denunciei isso aqui, acho que o Supremo Tribunal Federal, que é uma instituição decadente, que não é democrática, tinha que tomar uma providência, porque senão, fica muito mais claro ainda a parcialidade do Supremo. Simone, você não acha que essas instituições, o que é economista? toda vez eles erram feio, eles erraram quase 15 pontos percentuais entre o que eles apontavam, diziam que a Manuela ia ganhar em primeiro turno na eleição, mas o que é isso? E fica por isso mesmo? E é isso, Simone. Sabe que esses institutos de pesquisa, Silvas, Silvas está nos vendo aí, Silvio, eles, antigamente, assim, eles até funcionavam, porque tem uma, a questão da pesquisa, é uma ciência, é uma estatística, mas ela pode ser manipulada. Não, mas eu digo assim, a pesquisa, ela funciona, entendeu? Tu faz uma amostra, é, exatamente, a pesquisa, ela funciona, eu sei porque eu já fiz pesquisas, assim, calculei amostras, tem todo um processo por trás. Só que das últimas eleições para cá, o que mais a gente tem visto é isso, os institutos de pesquisas, eles estão errando muito, eu não vou usar a, diretamente a palavra manipulação, mas, assim, existem tantos profissionais capacitados, que trabalham nessas instituições, e, e o erro, ele está muito distante da margem de erro permitido, mas, assim, tem um abismo, e isso é totalmente divergente da técnica, da teoria, do formato que se faz uma pesquisa, uma amostra estatística, e preocupa, preocupa muito, porque, assim, tinha uma época, assim, que até funcionava, mas eu vejo que, assim, ó, em especial, da última eleição para cá, da última eleição para cá, a coisa desandou de um jeito que a gente não acredita mais, por exemplo, eu, eu, eu nem olhava mais, assim, eu sou de Canoas, né, então, assim, ah, como é que estão as pesquisas aqui em Canoas? Ah, eu nem quero saber, eu já sei, eu já dizia assim, ah, vai dar o Busato e o Jairo Jorge, no segundo turno, sabe, mas tinha pesquisas que até apontavam o Busato ganhando em primeiro turno, e o Busato ficou em segundo lugar, então, assim, eu não sei se eles estão pesquisando em lugares errados, porque tu pega, assim, eu estava vendo lá os números da eleição de Porto Alegre, que a gente acaba se envolvendo um pouco mais, e aí, tipo assim, quais foram os bairros que a Manoela ganhou, quais foram os bairros que o Marquesan ganhou, quais foram os bairros que o Melo ganhou, né, por que que o Melo teve mais votos, né, isso foi potencializado pela saída do Fortunati, obviamente, né, porque acabaram migrando os votos do Fortunati para o Melo, né, mas, assim, ó, por exemplo, tu tem que pulverizar, tu vai fazer uma pesquisa, eu não posso fazer uma pesquisa eleitoral na Zona Norte, eu tenho que pegar uma amostra que seja de acordo com o perfil de cada bairro, com a população, tamanho de cada bairro, com a população, exatamente, então, por exemplo, assim, ó, ah, é, pegando assim, a Manoela ganhou mais na Zona Norte e tal ali, então, se eu for fazer uma pesquisa ali, é óbvio que vai dar a Manoela, entendeu? Então, assim, eu não sei se eles estão errando a mão na distribuição, se eles, alguma coisa está errada, eu não vou dizer, eu não vou usar a palavra, assim, porque eu ainda acredito, sabe, nessas instituições, eu uso muito indicadores econômicos o meu dia inteiro, e eu não quero dizer que eles estão manipulando, eu não quero acreditar nisso, mas que tem alguma coisa errada, tem, eu acho que tem que ser arrumado. Essa questão de pesquisa, eu, quando nós fomos economistas e tal, eu fiz economia, tira um curso lá de pesquisa mercadológica, é muito bonito, a cadeira de pesquisa, depois a gente faz um curso especializado, é muito bonito, só que isso é teoria, o que eu quero dizer é o seguinte, e eu digo que, para mim, há uma manipulação muito clara em relação a isso, por quê? É a mesma coisa que o cara chegar assim, vai lá nas gerais do Grêmio, nas sociais do Grêmio, e pergunta quem é agremista, faz a pesquisa ali, vai dar quase 100% agremista, quer dizer, não pode, se tu quer ver o torcedor que é agremista, que tem uma pesquisa aí, que aliás aponta o Grêmio como o time da maior torcida no Rio Grande do Sul, há 15 anos? Foi feito lá na Arena. Na Arena, tá. Então, isso é que distorce, o problema na política, isso influi no voto, nós sabemos que muitas pessoas que não tem, não tem assim, o candidato certo, elas dizem, bom, eu vou naquele que está em primeiro lugar, então a pesquisa, a primeira pesquisa, a segunda pesquisa, como tem 3, 4 anos da eleição, elas vão induzindo o voto, e isso é crime, é crime eleitoral. Jackson, tu tens alguma opinião sobre isso? Sim, nós temos visto, sim, esse erro que a Simone coloca, é algo realmente, que está fora de qualquer padrão ali, de erro, que nós conhecemos de pesquisa, né, e esse papel, que deveria ser colocado mais claramente, de influência do voto, ele deveria ter algum tipo de controle, né, porque, principalmente, quanto mais próximo da eleição possível, existe um tempo ali em que isso pode ser divulgado, mas eu não tenho a menor dúvida de que há uma influência sim, e muitas vezes nós escutamos isso, né, vou votar porque eu quero estar sempre ganhando, então voto em quem ganha, claro que é um voto esvaziado de consciência política e cidadã, né, mas existe sim, eu acredito que influencie sim na votação. Doutor Odinei Fiore, o senhor que é médico oftalmologista, que fala e entende de visão, né, vamos aproveitar, qual é a sua visão em relação a esse assunto? Eu participo de eleições, já tem desde 1988, foi meu primeiro voto em 1988, então já tem um bom tempo, e desde lá, essas pesquisas existem, essas pesquisas de intenção de voto, e nitidamente se observa que isso, com o passar dos anos, elas vêm errando cada vez mais, como já foi citado aqui, né, mas o que me deixa um pouco desconfortável é, quando um pesquisador sempre tem uma margem de erro, então se você errar dentro da margem de erro, você tem credibilidade, porque aquela margem de erro foi criada justamente para que algumas variações presentes no meio permitam você acertar, só que errando na margem de erro, quer dizer, a pesquisa não é válida. E errando na proporção que tem sido. Tem sido os erros, não é isso? Então, muito fora da margem de erro isso. Muito continuamente. Desacredita o Instituto, em um primeiro momento, né, e nunca se ouve uma explicação plausível para esse tipo de erro. Esse é o problema. Eu acho que a gente tem que dar, assim como os membros do Supremo Tribunal Federal que se queixam que há uma onda antidemocrática contra o Supremo. Eu acho que é uma democracia, né, Simone? Uma democracia exatamente permite que a gente discuta até a questão das instituições, se não seria democracia. É que eu acho que vocês falaram muito bem, assim, as pessoas, muitas vezes, assim, ó, tu tá convicta, eu sou uma pessoa que eu gosto de pesquisar. Ok, é um voto, mas o meu voto eu quero lembrar em quem eu votei na próxima eleição. Entendeu? Tipo, valorizar o teu voto. É, eu não quero esquecer, e assim, ah, mas esse cara nem vai ganhar. Mas eu vou votar nele, porque eu acredito nele, porque daqui a pouco, assim, essa pessoa não vai ganhar, mas ele recebeu o meu voto, recebeu. Ele fez uma quantidade de voto que ele vai entender que a proposta dele foi aceita por um grupo de pessoas e que ele deve voltar numa nova eleição. E a mesma coisa para qualquer tipo de candidato. O que acontece? Ah, aparece a pesquisa lá, que fulano tá lá em cima. Ah, eu não vou votar no outro. Não adianta, vai perder mesmo. A gente vai aproveitar e voto nesse aí. Até porque o cara quer votar no que vai ganhar para dizer, não, eu votei e o meu candidato ganhou. Tem muita gente que diz, ah, o meu candidato ganhou. O cara também, ele se satisfaz em votar em alguém que vai ganhar. É, mas não é teu candidato. Às vezes não é o teu candidato. Tu votou porque tu olhou uma pesquisa. Foi induzido, é por isso. E essa pessoa tá na frente. Foi induzido, exatamente. Mas essa margem, eu fico muito preocupada com esses institutos, porque, assim, se pega os Estados Unidos, os jornais, eles são declarados. Se eles são democratas, eles se posicionam. Piora a dissimulação. Piora a dissimulação. É, aqui é tudo meio... O que acontece é o quê? É tudo em cima do muro, não tão declarado. Mas, assim, eu acho que principalmente os institutos de pesquisa, a gente tem que entender o que está acontecendo, porque o Brasil é um país que tem resultados estatísticos, tem pesquisas, tem indicadores que são referência. Tu pega a Argentina aqui, a Argentina é uma vergonha. Os números lá de qualquer coisa, é cantado, ah, coloca 10 lá. Aqui não, gente. Já tem indicadores mais respeitados. Então, hoje, esses institutos de pesquisa, eles estão manchando todos os demais institutos, de todas as demais instituições que geram indicadores, porque, tipo, você fala assim, ah, não, mas se esse instituto não funciona, o outro não funciona também. E não é isso. Tu acaba generalizando. É, e não é isso. Não é isso. Pessoal, aqui uma coisa muito séria que é, que eu vou falar para vocês agora, que chama-se Aspecir Previdência. A Aspecir é uma instituição de previdência complementar aberta e estabelecida em valores éticos, como transparência e responsabilidade. Com mais de 75 anos de trabalho e dedicação, reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e, claro, proporcione a tranquilidade aos seus associados. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro absolutamente tranquilo para você e para a sua família. E vidro box, né? Vidros temperados, laminados, duplos, termoacústicos, tudo tem lá na vidro box, blindex, telefone 32, aliás, 3302-4343. Está aí as imagens da vidro box, né? É uma instalação maravilhosa. A vidro box que, desde 1971, está se consolidando aí no mercado brasileiro e da América Latina como uma empresa extremamente sólida e que desenvolve produtos de grande qualidade na área da construção civil, seja ela comercial, industrial e residencial. Hoje, o vidro é um grande diferencial, né? Nas construções. O vidro que foi uma descoberta, digamos, dos fenícios. Há 3.500 anos, os fenícios estavam fazendo um churrasquinho lá no mar, na Síria, e acabaram juntando sódio e outro elemento lá e descobriram que ali aquilo se solidificava e o vidro estava criado. Foi uma descoberta fenícia, né? E hoje o vidro realmente é uma coisa importante. Instalações comerciais, fechamento de sacadas, box para banheiro, películas, divisórias, tampos de mesa, espelhos, vidro box. Faça o contato e se abasteça, né? Com os produtos da vidro box. Passando aí a pandemia, né, Jackson? Porque é na área da economia também, mas todos estamos envolvidos, o doutor também, o doutor que está aqui nos... dando a honra da sua presença, o doutor Odilei Fiore e a Simone, nós sabemos que agora as coisas começam a querer andar e tem que andar. E por isso que o Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul, o CEE, tem papel importante nisso. O CEE precisa qualificar aqueles jovens que estão entrando no mercado de trabalho, que têm aquele sonho de se realizar profissionalmente. Entrar no mercado de trabalho com uma qualificação para ganhar espaço e se realizar profissionalmente e manter a sua família. O projeto criado no início da pandemia em Bom Farar, palestras online, visa contribuir para um distanciamento social mais produtivo dos jovens empreendedores e usuários da assistência social. Vamos acompanhar então aí esse VT do CIE, Centro de Integração Empresa Escola. Há 50 anos, o CEE trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1 milhão e 800 mil jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CEE-RS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CEE. CEE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. Muito bem, o CEE que começou pequenininho, hoje está esse gigantesco, essa empresa maravilhosa que presta um grande serviço para a sociedade brasileira. Nós temos aí 19 horas e 35 minutos, a temperatura permanece, baixou um pouquinho, 21 graus centígrados agora, temperatura agradável. Doutor Odirei Fiore, médico oftalmologista. À medida que a gente vai passando na idade, as questões referentes à visão precisam ter maior cuidado. Que cuidado são esses, só que estamos assistindo, que temos um público muito qualificado e muito grande, nessa área de mais de 40, 50 anos? Bem, a relação da idade, visão e idade, ela vem aumentando muito a importância hoje dos cuidados que a pessoa tem que tomar. Por quê? Porque a longevidade vem aumentando e as pessoas estão produtivas por um período muito maior da vida. Então, qualidade visual para desempenhar as atividades do dia a dia é fundamental. Então, a gente percebe o quê? Que as pessoas hoje têm acesso à tecnologia, usam muito mais o computador, telefones, e tudo isso exige uma qualidade de visão, no mínimo, moderada a boa. Por quê? Porque a definição da imagem, as imagens são pequenas e elas precisam de uma qualidade visual relativamente boa para desempenhar as funções. Então, as pessoas que começam a desenvolver problemas na visão e não procuram o seu médico, elas vão, em um determinado momento da vida, ficar dependentes de outras pessoas para atividades básicas do dia a dia. Vai agravando a... Vai agravando, porque a pessoa depende da visão para... Hoje, você faz tudo no telefone. O telefone celular hoje é um dispositivo que permite que você fale com o seu amigo, que você faça compras, que você movimente extratos bancários, quer dizer, uma vida de relação muito importante através do telefone, por exemplo, ou do computador também, né? E se a pessoa não tiver uma qualidade visual suficiente para poder desempenhar essa atividade, e a limitação do dia a dia tecnológico dessa pessoa é muito grande. Me diga uma coisa, doutor. Nós estamos chegando na época do verão, né? Daqui a pouco tem o tempo de primavera, verão e tal, e o sol começa a ser muito mais incidente, muito mais forte e tal. O senhor acredita que... Qual é a precaução que as pessoas devem ter ao sair do sol? Isso é uma coisa muito importante, não só no verão, mas em qualquer época do ano, no verão, especialmente porque a gente se expõe mais ao sol. Mas eu sempre digo assim, olha, os olhos e a pele, eles são muito sensíveis. Eles possuem a melanina, que absorve a luz, então eles sofrem danos pela radiação ultravioleta. E o uso de um óculos, seja ele um óculos de grau ou um óculos solar, vai proteger o olho contra queimaduras. Essas queimaduras no olho podem provocar muitas doenças, né? As mais conhecidas, por exemplo, é catarata. A catarata pode aumentar de uma forma mais rápida em quem não usa uma proteção adequada. Lesões na parte interna do olho, lesões na retina também sofrem várias degenerações da retina. E esse dano, principalmente o da retina, é um dano irreversível. Tudo que se perde em retina, a gente não recupera usando um óculos. A gente consegue algum auxílio óptico, mas sempre vai haver um déficit visual. Já a catarata, não. A catarata, ela é hoje uma causa reversível de perda visual. Cirurgia hoje bastante segura, com resultados muito bons, com tecnologia bastante moderna. Mas também coisas mais simples do dia a dia. O olho seco, que é uma queixa muito grande, está exposto ao sol, está exposto ao vento, o olho resseca. E isso deixa a pessoa propensa a pegar outras doenças, conjuntivites, além do desconforto do dia a dia, se não tiver uma proteção adequada. Então, óculos solares, protetor solar para pele e um óculos solar ou um óculos de grau, é o que vai proteger e permitir que você, com o passar dos anos, continue tendo uma qualidade visual adequada. Eu queria fazer uma pergunta. Eu uso óculos há muitos anos e atualmente eu já estou no multifocal, né? Porque o meu grau para perto já é bastante alto. E ano passado, eu troquei o grau do óculos e mandei fazer. E eu sempre me preocupo com a questão da qualidade da lente e tal, a abertura do campo. E essa lente que eu coloquei no passado, que é uma marca bem conhecida, ela tem uma tecnologia que protege dos raios UV, né? Então, já é... as próprias lentes, mesmo que ela seja, ela não é uma lente que escurece, ela é uma lente branca, mas ela tem uma proteção UV. Isso realmente procede? Isso funciona mesmo? Porque, assim, eu acabo não usando óculos de sol, mas eu tenho outro de grau que cola o de sol em cima, né? Ele tem um ímã que cola em cima a parte escura. Mas, assim, eu gosto mais desse aqui, eu me sinto mais confortável e eu acabo não usando o outro. Isso procede, doutor? Procede. A lente, toda a lente que é produzida em ótica, por legislação, ela vem com proteção ultravioleta. Seja ela um óculos de sol, seja ela um óculos de grau. Então, tu estás protegida contra as radiações ultravioleta, mesmo teu óculos sendo óculos de lentes claras, né? A questão da lente ser mais clara ou mais escura, isso vai filtrar a luminosidade, vai lhe trazer conforto. Mas a proteção está garantida, mesmo com o óculos claro. Ah, isso é importante, até porque, assim, o que a gente vê, né? Porque essa lente que eu uso já é uma lente bastante cara, né? E, às vezes, assim, com esses detalhes, essas tecnologias que a lente tem, então paga mais caro ainda, né? Então, a gente acaba optando, mas às vezes você não sabe se realmente aquilo funciona, né? Mas é importante que até as pessoas saberem, né? Porque as pessoas não sabem. E muita gente vai ali e compra um camelô ou óculos, né? Essa é a grande questão, né? A ótica, ela vende um produto que, por lei, ele já vem com a proteção adequada, né? O camelô não tem legislação para isso, né? Além do que, a função dele é vender a baixo custo. Então, a gente sabe que tecnologia custa, né? Quanto mais tecnológico, mais caro. Claro que se vender em grande volume, vai baixar o preço, mas tecnologia sempre implica em custos. Então, assim, se você quer um óculos de qualidade, vai comprar numa ótica. Não, isso são certificados, né? Eu acho que isso é legal. Essa que eu estou usando agora é da Zaz e ela tem um certificado. A lente vem com o certificado, tudo exatamente do tipo que eu comprei, ela vem com esse certificado. Então, é importante, né? Porque qualquer problema que eu tiver com o uso do óculos, né? Opa, então vê se o meu óculos confere com o que eu comprei, né? Exato, exato. Muito bem. Aliás, daqui a pouquinho nós vamos conversar também com o doutor Odilei sobre a questão da visão para os diabéticos, tá bom? Fique por aí, você que tem diabetes, família e tal, daqui a pouquinho vão ter esta informação. Falando em óculos, Simone, casa dos óculos, qualidade a toda prova. Lá na Andradas 1802, bem no centro de Porto Alegre, lá com o Vilmar Balena. O telefone é 3228-6586, WhatsApp 999044201. Lembrando que a casa dos óculos está aberta entre segunda-feira e sexta-feira das 9h às 17h30 e sábado das 9h às 12h. Aproveite todas as vantagens da ótica dos óculos, que é a casa dos óculos. A do nosso amigo Vilmar Balena. Olha aqui, vamos falar só um pouquinho de gerador. Nós sabemos que este é um período do ano que acontecem muitas coisas, temporais, extemporâneos e tal. De repente veio um furacão, um tufão, como aconteceu lá em janeiro de 2016, né? Derrubou muitas coisas, capões, centro de eventos, essas coisas todas. E muitas empresas estavam fazendo eventos e acabaram tendo um prejuízo. A sua empresa mesmo, o seu condomínio. Então, se precavenha. Tenha um gerador energia positiva, alocação de geradores. Telefone está aí para você ter a geração positiva e garantir a energia do seu evento, do seu negócio, enfim. 99-986-6826. E é importante que o gerador da energia positiva, ele alcança as locações também que podem ser feitas diárias, semanais ou mensais. Equipamentos com potência. E essa potência é de acordo com a sua necessidade. Você tem uma necessidade de tantos amperes, você vai lá e... Não sei se é isso, que esse é o medidor, mas de qualquer maneira, é a potência estar em acordo com o tamanho do seu empreendimento e com as suas necessidades. Algumas áreas de atuação, além da área de eventos. Por exemplo, condomínios em geral, edifícios e também condomínios horizontais, mercados, restaurantes e churrascarias, empresas no ramo de alimentos que possuem câmara fria, imagina, câmara fria, de repente, dá um problema de energia e tu entra numa baita de uma fria, né? Aí tu entra numa fria mesmo. Se você não tem a energia positiva, você vai acabar perdendo dinheiro aí com os alimentos sendo prejudicados com isso. Empresas com vendas online, que ao ficarem sem energia, também, claro, tem o seu faturamento paralisado. Hotéis, pousadas, clínicas, assim, uma série de locais, de empresas, instituições, que acabam tendo esse prejuízo aí, se não tiver um gerador, energia positiva. Nós aqui, por exemplo, da RTC TV, temos a energia positiva, que nos garante estar sempre no ar aí, independente das questões do tempo. Onde que é o endereço deles? Eles são aqui de Porto Alegre? Ah, deixa eu ver aqui agora, deixa eu ver aí. Hoje em dia tu sabe como é que é, né? Endereço não tem, né? Não, é tudo no site, é porque assim, ó, eu não sei se eles não são de Canoas, porque eu vejo a... Hoje tu não vê mais endereço, né? Tu vê só o site, né? É, eu vejo as fotografias deles, esses são lugares que eu conheço bem, já vi lá em Canoas, eu não sei se eles não são de Canoas. Viu só? A Canoas só dava coisa boa mesmo. Obrigada pela parte que me toca. Pessoal, olha aqui, vamos então conversar um pouquinho sobre o Pix. Jackson, me diz uma coisa, qual é essa experiência do Pix? Eu queria ouvir a tua opinião e a da Simone, que começou dia 16, agora nós falamos agora há pouco, temos mais de 33 milhões, né? Claro, tem contas, tem duas contas, enfim, essas coisas. Mas, algum evento aconteceu, já que, do lado bom, do lado ruim do Pix? Sempre que a gente vai falar de introdução de novas tecnologias, tem um lado positivo de estarmos acompanhando o que o mercado mundial vem fazendo, né? E a gente vê a ampliação da facilidade dos meios de pagamentos no mundo todo, a introdução de moedas digitais, a própria nova tecnologia de constituição e segurança das moedas digitais e todas as questões que envolvem também a, vamos dizer assim, a falta de segurança ou a preocupação com a segurança desses meios, né? O Pix, então, ele veio para suprir essa necessidade, já foi tentado no Brasil a introdução de outras tecnologias parecidas e o Banco Central, então, tomou a iniciativa de puxar esse processo, desenvolver essa tecnologia, teve muito investimento em pesquisa para isso também e disponibilizou, eu acredito que de forma bem ágil, essa ferramenta, que é uma ferramenta hoje que está dentro dos moldes do que vem sendo apresentado no mundo e nós precisamos, sim, acompanhar o nível tecnológico, mas sempre preocupados com a garantia, com a segurança de que os nossos, vamos lá, investidores, empresários e pessoas físicas que fazem uso do Pix tenham toda a segurança e o nosso setor bancário, ele é um setor que tem essa segurança, tem uma introdução de fintechs, que são empresas de tecnologia, então, dentro desse contexto, onde se tem um investimento muito forte em segurança tecnológica, eu acredito que a experiência até o momento tenha sido positiva. Perfeito. Simone Magalhães, há uma informação aí no Jornal do Comércio de hoje, que o governo está, através do Banco Central, tentando regulamentar, já deverá regulamentar o próprio pagamento de tributos através do Pix. Quais são os teus valores altos, que já foram transferidos, quantos milhões você já transferiste? Sabe que o sonho da minha vida, Silvio, é pagar muito imposto de renda. Que bom, né? Eu adoraria pagar um milhão de reais, assim, dois milhões de imposto de renda por ano. Não paga isso ainda? Não pago, não pago, mas assim, adoraria pagar, porque se eu estou pagando um milhão, porque eu estou ganhando muito mais, né? Isso aí, meu irmão. Mas, assim, brincadeiras à parte, eu acho que o... Eu já falei aqui em outra oportunidade do Pix, eu acho que é uma coisa que veio... É um novo... É uma nova fase do sistema financeiro brasileiro, né? Porque nós tivemos, alguns anos atrás, né? A implantação da TED, toda uma movimentação, né? Que começou a limpar essa papelada que hoje a gente paga e boleto, não sei o quê. E o Pix agora veio para passar a vassoura mesmo, né? Porque tu não só vai poder fazer transferência, mas tu vai poder pagar boleto. Já tem toda essa movimentação da Receita Federal para fazer pagamento de... A parte tributária, tu pode pagar contas. E o mais legal, assim, ó... A pessoa não precisa... Eu não preciso dizer para a pessoa onde é que eu tenho conta, passar o número da minha conta, o número da minha agência, o meu CPF. Eu passo o meu e-mail para ela. E ela coloca o meu e-mail e esse e-mail que vai direcionar onde que está... Aonde que eu tenho conta. Então, isso é muito legal. Eu acho que é uma segurança. Porque, infelizmente, a gente vive num Brasil de muitos golpistas. E, assim, essas informações, assim... Quanto menos informações pessoais a gente divulgar, melhor. E o Pix, eu acho que ele veio para isso, né? É uma oportunidade que tantas pessoas quanto as empresas têm de fazer transações. A gente vai poder usar sete dias por semana, né? É 24 horas por dia. Não tem mais aquela coisa... Ah, sexta-feira, 5 horas da tarde, puxa, esqueci de fazer um pagamento. Ah, eu faço um sábado, faço de noite. Então, é... As pessoas... Não tem que ter medo de aderir. Eu vi muita gente... Ai, não, mas eu tenho medo de usar. Agora, como tudo que é novo, né? Dá um... Não, mas é que assim, ó... O que as pessoas deveriam ter medo, elas não têm. Que é receber um link no celular e, pá, clicar lá para ver o que que é. Entendeu? Receber um e-mail com anexo e, pá, abrir para ver o que que é. Isso as pessoas não têm medo. E isso que elas deveriam de ter, porque isso aí vem vírus, vem invasão, um hackeio, um celular, o Pix, tu obrigatoriamente tem que usar ele dentro de uma... Da rede do sistema financeiro, um banco, uma cooperativa ou uma fintech. Tu tem que usar dentro do sistema financeiro, tu tem que usar dentro do teu aplicativo, não tem como. Agora, o que que acontece? Os golpistas já estão trabalhando, né? Eles mandam para a tua conta, ó, o link do Pix para fazer o cadastro. Não existe isso. Só faz cadastro Pix dentro do teu aplicativo. É por isso que é importante, né, Simone, um programa como esse, que é independente, eu sempre digo assim, ó, tem gente que não usa coisas imparciais, eu nem estou preocupado com isso, imparcial disso aqui, ó. É que a gente aqui é independente. Tem outras redes de televisão que tem um viés ideológico e os caras não têm opinião. Aqui nós somos pagos para opinar, eu sempre digo isso aí. Nós somos pagos para opinar. Tem gente, jornalista aí, que vende a sua opinião, que é bem diferente, né? Você sabe a quem eu estou me referindo. Mas, Simone, então, você já está trabalhando com o Pix, já fizesse transferências e tal? Não, não fiz ainda. É? Mas já está habilitada? Não, já, já cadastrei as duas chaves minhas, pessoa física e a do escritório, já estão cadastradas. Só não tive a oportunidade ainda de fazer, mas já estou aqui. Vamos ver se o nosso convidado especial aqui hoje, doutor Dinei Fiore, já está a par disso aí, doutora, está envolvido ou não? Eu ainda não fiz as minhas chaves, né? Estou ainda me informando a respeito, achei a ferramenta bastante interessante, né? Eu ainda não sou um usuário de contas bancárias ou muito aficionado por isso, né? Eu tenho as minhas movimentações pessoais e não muito fora disso. Mais conservador nessas coisas, né? Mais conservador nessa área, realmente. Mas o senhor não coloca o seu dinheiro na caderneta de poupança, né? Não, não. Ah, tá. Então o senhor não é tão conservador assim. Não é, porque a gente comenta aqui no programa, assim, a gente, algumas coisas que são assustadoras, né? E uma delas que a gente vem falando é o volume de aplicação financeira na caderneta de poupança, o quanto tem aumentado. Um trilhão de reais. Não, então, tipo assim, as pessoas, elas não têm noção o que é a rentabilidade da caderneta de poupança, que ela é negativa, né? E está aumentando, aumentando. É só uma brincadeira com o senhor. É verdade. Isso é falta de informação, né? É verdade. Isso é falta de informação, né? É que o cara é muito, realmente, o cara às vezes, eu não vou me aventurar nisso aí, que o cara fala, por exemplo, assim, ó, outro dia a Bolsa de Valores, o órgão da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, São Paulo, me lembro, informou que 1 milhão e 300 mil novos investidores na Bolsa de Valores aconteceram de março para cá. Ou seja, tem pessoas que estão tendo essas informações, né? E estão vendo que ali, realmente, é um mercado interessante. Mas olha aqui, ó, veja-se muito bem se você tem diabetes. Daqui a pouco eu vou falar com o doutor Diney sobre a questão das prevenções aí para a questão da diabetes não interferir na sua vida, na sua visão. Sabe como é importante seguir cuidando da sua visão, mesmo em meio à pandemia. E para isso, o grupo Diaglaser oferece um completo centro de diagnóstico e tratamento especializado em atendimentos para pessoas com diabetes. Procure nas redes sociais, acesse diaglaser.com.br ou ligue, né? Faça uma ligação direta aí, ó, 3378-500 e você vai descobrir, né, se você tem diabetes, quais os cuidados e tal. Diaglaser, você ainda tem muito para ver. Vamos acompanhar? De olhos abertos, sonhamos em voltar a respirar tranquilos. De olhos atentos, chegou a hora do próximo passo. Viver para ver um mundo novo. Acesse diaglaser.com.br e conheça nosso corpo clínico. Diaglaser, você ainda tem muito para ver. Aqui a Simone pediu a chave do meu Pix, estou passando para ela fazer uma transferênciazinha, tá Simone? Faça favor, ela estava querendo inaugurar o Pix, tá aí, meu, a minha chavezinha, tá? Não é possível. Eu só aceito valores de 500 mil para cima, tá bom? Essa configuração não é possível. Eu sabia, né, que ia acontecer alguma coisa aí. Para que eu vou falar antes de conversar com o doutor Odirei sobre o diabetes e a questão da visão, sobre o CIMERS, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Autonomia Médica. Enquanto atravessamos uma pandemia, o médico que está na linha de frente, salva dúvidas, teve e tem a sua autonomia ameaçada por interesses políticos. Nós vimos bem o que aconteceu. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, CIMERS, defende com veemência a autonomia do médico para optar pelo melhor tratamento aos seus pacientes, com o devido consentimento informado, conforme orienta o Código de Ética Médica, que é extremamente rigoroso e vem para defender a categoria dos médicos e o próprio paciente. E olha aqui, ao Estado, cabe cumprir com a Constituição Federal e promover todas as condições para o tratamento de saúde dos indivíduos com ambientes, equipamentos de proteção e medicamentos adequados para a redução do risco de doença e de outros agravamentos. CIMERS, defender os médicos é defender a saúde. Parabéns ao Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Aliás, nós temos aqui entidades médicas extremamente sérias que sabem se posicionar. Talvez a administração da pandemia no Estado e em Porto Alegre tivesse sido bem melhor, bem menos política e ideológica, se tivesse tido a orientação do Sindicato Médico, do CREMERS, da ANRIGS, das entidades representativas dos médicos, que não aconteceu. Foi uma coisa extremamente política. Esses comitês, que eu chamo comitês que acabaram trazendo mais problemas do que soluções, acabaram sendo comitês ideológicos e não profissionais. Mas, doutor Odinei, quem tem diabetes tem mais riscos com a visão? Muitos, muito mais riscos. A diabetes é uma doença para os olhos extremamente agressiva, quando mal controlada. E agride o olho nas mais diversas partes, vamos dizer assim. Desde córnea, ressecamento dos olhos, aceleração de processos como a catarata. Mas o que mais preocupa são as lesões provocadas na retina. São essas as lesões que levam um grande número de pessoas, ainda hoje, apesar de toda a tecnologia, ficarem cegas ou com uma visão extremamente baixa. Então, o que é importante ressaltar? O diabete hoje ainda não tem cura. A pessoa pode ter um diabético tipo 1, que é aquele diabético que começa desde muito jovem a apresentar as alterações, ou um diabético mais tardia, que muitas vezes é diagnosticado por acaso. Às vezes o paciente chega para a gente já tendo alterações oculares da diabetes e não sabe que é diabético. Então, a gente faz um primeiro diagnóstico no consultório oftalmológico, encaminha essa pessoa para fazer uma avaliação adequada e o tratamento. Mas a questão da diabetes na retina, são lesões que aparecem e, se não tratadas, elas vão evoluir para uma cegueira. E o que é mais importante ressaltar, essas pessoas diabéticas, elas devem fazer um exame periódico por uma razão muito simples. Os sintomas iniciais, as alterações iniciais da diabetes não dão nenhuma repercussão na visão. A pessoa está enxergando normal e está desenvolvendo a doença, está danificando o seu olho e não está percebendo isso. Quando a pessoa começa a perceber uma baixa de visão, é porque as lesões estão já relativamente graves. Muitas vezes tratáveis, mas algumas vezes já deixando sequelas. Então, a orientação é o quê? Diabético, tem que procurar um médico, mesmo que esteja enxergando bem, mesmo que essa glicemia seja bem controlada, mesmo que você faça as suas revisões no seu endocrinologista, no seu cardiologista, vá ao seu oftalmologista, porque é importante identificar lesões iniciais para prevenir uma cegueira no futuro. Perfeito. Bom, nós sabemos que também essa questão da diabetes, da visão, é importante, como também é importante, fundamental, que nós tenhamos a partir de agora, Dr. Jackson e Simone, uma restauração da economia, da estrutura econômica do país para que possamos recuperar o terreno perdido. Nós temos hoje mais de 700 bilhões de reais que foram direcionados pelo governo federal, agravando a questão das finanças públicas, o déficit público que era para ter 140 bilhões esse ano, 130, uma coisa assim, vai para quase 900 bilhões. Jackson, qual é a tua expectativa em relação a esta retomada da economia? Se nós podemos dizer que... Porque eu vi dados do PIB, a CEPAL, por exemplo, a Comissão Econômica para a América Latina, lá no março, abril, junho, ela levantou um dado que o Brasil ia cair 10% do PIB. Depois vem reduzindo alguns institutos e o Brasil poderá chegar a 4%, de repente, até menos do que isso. Você tem essa expectativa também? Sim. O que nós temos acompanhado com os empresários, nós fazemos o nosso acompanhamento, ajudamos a constituir a questão toda da estruturação financeira das empresas. Nós vimos que, sim, os projetos, muitos empresários tiveram uma baixa, sim, no seu fluxo de caixa, que foi bem relevante nesse período. Muitos conseguiram acessar, já de forma muito tardia, a disponibilidade dos valores governamentais que foram direcionados e um pouco, no nosso entendimento, travado pelo setor privado de distribuição dos bancos. Mas esse acesso veio. Hoje, os empresários, nós atendemos a maior parte deles, conseguiu acessar esses valores, socorreram o seu fluxo de caixa e conseguir pegar valores a mais para os novos investimentos e novos projetos. Mas ainda existe uma expectativa de aguardar um pouco mais a consolidação desse retorno da economia para realizar novos projetos. Mas a retomada, no nosso entendimento, ela virá, virá forte até o final do ano e já começando o ano de 2021 com uma perspectiva boa, dependendo do que virá da segunda onda de Covid, que já vimos que está acontecendo, mas que parece não se refletir tão forte no Brasil. E nós acreditamos na retomada em 2021 dos projetos e dos investimentos na área privada. Simone Magalhães, economista Simone Magalhães, qual é a tua estimativa, segundo os dados que a gente tem conhecimento, de crescimento do PIB esse ano e a expectativa desta retomada? Então, eu acho que os números corroboram com o que o Jackson estava falando. Nós tivemos hoje a divulgação do IPC-BR, que é uma prévia do PIB, e ele trouxe um número que não se estava esperando. Em setembro a gente teve um aumento de 1,23 em relação ao agosto. E comparado com o trimestre anterior, nós tivemos um crescimento de 9,47%. Claro que, ah, vamos comparar com nada, porque nós tivemos um segundo semestre horrível. Mas podia ser muito pior. É, mas assim, quando nós estávamos lá no segundo trimestre, nós estávamos com uma perspectiva horrível, uma perspectiva, assim, de um trator passando por cima de tudo, né? Então, assim, o que a gente pode ver, o que é possível observar agora é que o Brasil teve uma retomada mais rápida, né? Na verdade, assim, não é mais rápida do que se esperava, porque o Paulo Guedes, ele falou isso lá no começo. Ele disse assim, olha, vamos passar por isso, mas a gente vai ter uma recuperação em V. V, ele sempre falava em V. E todo mundo, não, a recuperação vai ser em W. Não, nós vamos ter uma recuperação em V. Então, assim, diante de todo o cenário que nós temos, claro que a gente tem um problema político, tem um problema de corrupção e tudo mais, tem uma crise mundial acontecendo, tem uma segunda, tem uma segunda, momento do Covid que está acontecendo aí, que a gente não pode fugir. Mas, assim, nós termos a prévia do PIB de um mês para o outro, um aumento de 1,29 e um aumento de um trimestre para o outro, de 9,47, isso nos deixa muito otimistas. E as perspectivas, as previsões, não são, assim, previsões de um banco que está querendo ganhar clientes. Não, nós temos previsões, assim, o Banco Central, o relatório Focus, que sai toda semana, eles estão prevendo um crescimento, já está uma previsão de crescimento para 2021 de 4%. Isso é muito importante. 4% é um número bastante expressivo, porque, assim, nós estamos no meio de uma pandemia e nós não temos, assim, amanhã vai acabar tudo. Não, não sabemos. O que que hoje, assim, ó, é todo esse otimismo, né, esses números, o que que corrobora isso? Eu até notei algumas coisas aqui que eu acho muito importante para a gente colocar para o nosso espectador aqui. Nós tivemos normalização da cadeia produtiva mundo afora, então, assim, as empresas no mundo, elas estão se recuperando. Tivemos um aumento da oferta de crédito, porque a taxa selic está 2%, então, a taxa de crédito está reduzida. O auxílio emergencial, ele foi, claro, ele está sendo um grande, um potencializador de consumo. É a única coisa que pode diminuir agora no final do ano, porque reduziu de 600 para 300 e pode ser que ano que vem não tenha, né. E um outro fator também é porque muitas empresas reduziram contratos ou suspenderam contratos e isso vai dar impacto no 13º salário, porque quem ficou 4 meses com o contrato suspenso não vai receber 12 meses de 13º, vai receber 8 meses de 13º. Então, assim, também essa perspectiva. Mas eu acho que o que está no top da cadeia hoje da recuperação é uma coisinha chamada vacina. Está todo mundo assim, com o bracinho preparado, esperando, porque a Pfizer já anunciou que pode ser para dezembro, a Oxford já avisou para dezembro, já estão preparando a importação. Então, assim, tem toda uma expectativa, porque a hora que chegar essa vacina, que poder vacinar a população em massa, aí sim, as coisas vão andar. E a vacina é só no braço ou pode ser na perna? Cara, eu posso dar até na cabeça, a hora que chegar a vacina, não quero saber se vem da China, se vem de Oxford, se vem dos Estados Unidos. Pode ser na perna, no braço? Não interessa, eu sou uma pessoa que eu vou tomar, eu quero ser feliz, eu não aguento mais andar de máscara, eu não aguento mais os lugares, essa vida que a gente está tendo. Os colorados, nesse momento, é até bom andar de máscara, que não é reconhecido. Não, eu sou colorada na alegria e na tristeza, não tem pra você, eu sempre fui. Eu sou colorada, não mudo, não vira casaca, não. Gostei, olha aqui, pessoal, qualquer comer uma coisa colorada aqui hoje, aliás, o Bernardone, aquele assunto lá eu vou falar amanhã, tá bom? Vou pegar mais dados e falar que vale a pena comentários virem bem feitos. Mas o Bernardone, que ontem teve uma indigestão colorada, que é, saiu daqui do programa, disse que a colorada ia passar por cima e tal, certamente ele tomou uma, não disse aqui, acho que tomou aquela embalagem grande, de olina, porque é um problema, né, um problema sério. Olina é a essência de vida, qualquer problema gástrico, estomacal, olina resolve. Vou falar um pouquinho do barranco, 51 anos de estabelecimento aqui no Rio Grande do Sul, 51 anos no coração dos gaúchos. O melhor chope, o melhor churrasco, o ponto de encontro também da capital gaúcha, está lá no barranco, subindo, descendo a Protássio, complexo barranco, barranquinho, ambientes climatizados e ao ar livre. O pessoal do barranco lá, no barranco, por exemplo, você pode fazer a sua encomenda, ou passar lá direto e tal, e desfrutar daqueles ambientes maravilhosos que o barranco oferece. Telefone do barranco é 33-316172 e do barranquinho 3028-2310. Eu sempre digo aqui, doutor Odinei e Jackson, que são nossos convidados, que a gente quando vai em outro estado, aí está ali, convida os empresários, os amigos para vir para cá, e eles sempre citam, olha, vamos nos encontrar no barranco. Realmente é um ponto tradicional, um ponto turístico de encontro, é o ponto, digamos, da gastronomia gaúcha conhecido internacionalmente. E outro também, que é muito conhecido nacional e internacionalmente, é vinhos do mundo. Quem não gosta de um bom vinho, gosta de um vinho? Ótimo. Doutor Odinei? Com certeza. Vinho faz bem para a saúde, né? Faz, né? Moderadamente. Claro, claro, tudo moderadamente. Aqui, o vinho é a única bebida alcoólica que faz bem para a saúde. Então, claro, moderadamente, como diz o doutor Odinei, né? Tem que, sumone, toma vinho branco, tinto, rosé. Ah, eu tomo de tudo. Então tá. Eu, assim, ó, vinho... Vinhos do mundo. O primeiro lugar tem que ser vinhos do mundo. Não, tem que ser vinhos do mundo, né? Mas eu, vinho, vinho espumante, tá valendo. Então, olha aqui, ó, na Vinhos do Mundo, você encontra as melhores ofertas e os melhores vinhos e regiões com garantia de qualidade e economia. Passe em uma loja e confira. Temos aqui três lojas da Vinhos do Mundo em Porto Alegre. Temos essa aí, ó, que é na Cristóvão Colombo, número 1493, bem pertinho aqui dos estúdios da RDC-TV, do bairro Floresta, em Porto Alegre. Temos também aqui próximo, na Alameda, Alípio César 203, bairro Boa Vista, na capital. E a minha lá, na Vinhos do Mundo, que é na Getúlio Vargas. Aliás, pertinho do Zafari, que embora no Menino Deus, tem essa grande, né, aventura, essa grande felicidade de ter Vinhos do Mundo e subir no mercado de Zafari. Vinhos do Mundo lá na Getúlio Vargas, 11h35, Menino Deus, no centro e no coração do Menino de Deus, aqui em Porto Alegre. São 19, aliás, 20 horas e 9 minutos. Quanto tempo temos ainda de programa? Bom, de qualquer maneira, estamos nos encaminhando para o final do programa. Doutor Adinei, um recado final para o pessoal aí que quer recuperar. Temos cinco minutinhos aí. Recuperar a visão, não ter problema. Como toda a vacina, revisões periódicas. É o mais importante. Identificar a identificação precoce dos problemas, tratamentos precoces, resultados melhores nesse momento. Doutor, me diga uma coisa, uma curiosidade, quem nasce cego, ele tem como recuperar a visão ou não? Depende da causa, mas normalmente uma cegueira ao nascimento são os casos mais complicados de serem revertidos. Mas tem exemplo de recuperação? Tem exemplo de reversão. Aqui no Brasil? Uma catarata congênita, a criança nasce cega e hoje a cirurgia de catarata na criança, ela tem resultados muito bons. Que beleza. Então, sim, pode nascer cego, pode vir a enxergar. Então, tem muitas possibilidades. Tem um grande avanço da ciência, né? Muito, a tecnologia dentro da oftalmologia nos últimos, na última década evoluiu de uma forma espantosa. Graças a Deus a tecnologia tem nos ajudado bastante. Bom, agora, Simone, peça atenção, doutor, também. Vamos ver agora onde é que nós vamos aplicar nossa grana aqui, com o especialista em investimentos, que também é, né? Onde é que botamos nossa grana para ganhar grana, ganhar mais dinheiro, Joaquim? O mais importante nesse momento, e que é um movimento que nós temos feito com nossos clientes na Fortus Capital, é de entender o posicionamento da carteira e buscar, principalmente agora, nesse período, nós temos visto uma alta de inflação importante. Então, buscar a proteção aos efeitos da noz e da correção da moeda causados pela inflação. Então, é uma das indicações da nossa carteira muito forte. E também, títulos de renda fixa pós-fixado, porque também compreendemos que, vindo uma alta da inflação, os juros voltam a subir e nós queremos acompanhar esse movimento, né? Simone Magalhães, o mercado de ações, ele tem lá ações, ações negociais no mercado de ações, mercado aberto, as estatais brasileiras. O período é o seguinte, é um bom negócio apostar, por exemplo, numa Petrobras, que hoje dá lucro, né? Antigamente, no governo anterior, aí era só roubarieira. Bom, diferente do Jackson, eu não sou especialista em mercado financeiro, né? As pessoas acham que, só pelo fato de eu ser economista, eu já entendo e, assim, eu deixo bem claro, não, gente, é economista que nem médico, né? Nem todo médico oftalmologista, nem todo economista trabalha com aplicações financeiras no mercado financeiro. Eu não trabalho com isso. Você só aplica, né? Sim, óbvio. Só faz as aplicações. Mas, assim, é claro que aquele conhecimento básico, né? A gente tem, e eu sempre tinha uma pessoa conservadora, né? Eu não tenho estômago, eu digo assim, ó, eu conheço muito, eu dei aula na Unicinos de mercado, da parte de carteira de ações, então, assim, a teoria eu conheço bem, né? Mas eu digo assim, eu não tenho saúde pra ir pro mercado de ações, porque aquele negócio tem que ficar ali monitorando. Tu tem que entender, sabe? E é uma coisa que vai te tomar tempo, então, eu acho que se tu quer realmente empregar um capital, tu recebeu um dinheiro, procura um especialista, procura uma empresa dessa área. Eu acho que, assim, quem não quer arriscar vai pro mercado de renda fixa, não vai pra cadeira de poupança. Conservador, seja conservador. Exatamente, eu acho que, assim, ó, mas tem como tu ser conservador, por exemplo, muita gente acha que a caderneta de poupança, ah, é a mais segura que tem. Ela tem o fundo garantidor, mas tem outras aplicações financeiras que tem o fundo de garantidor e tu ganha um pouco mais do que a caderneta de poupança, né? Eu só tenho conhecimento, eu ouvi, por exemplo, aqui no programa, né? Porque, na verdade, é que falta muita informação, né? A pessoa não tem essa informação técnica. Aqui nesse programa, quando a Simone está aqui, o doutor Jackson hoje também, o pessoal tem essa oportunidade. Doutor, Odinei, muito obrigado pela sua presença aqui, os belos esclarecimentos que o senhor trouxe, né? Pra que as pessoas possam, então, se alertar pra isso, porque nada pior do que o cara perder a visão, ter problema de visão. Jackson, também obrigado pela tua presença, né? Foi importante trazer essas informações, esses esclarecimentos no mercado e minha amiga Simone Magalhães. Mais de um dia, juntas. Tá, mas tudo vai melhorar, viu? No fim de semana aí, o meu tricolor estará jogando com o teu colorado aí, fluminense. Sabe que eu sou fluminense do Rio, né? Que coincidência, né? Ah, então tu é uma agribista. Eu morei oito anos em Minas Gerais e o pessoal assim, mas aqui tu torce por quem? Inter. Tu é da América? Não, eu torço pro Inter, não interessa, eu não tenho saúde pra torcer pra mais de um time. Tá, sim, muito obrigado. Obrigado pela presença de todos vocês, a você que é espectador, muito obrigado pela fidelidade, pela audiência aqui no Atividade, há 27 anos do ar. Tenham todos uma bela noite de quinta-feira, amanhã. E às 19 horas, um novo encontro aqui. Até lá.